Perguntaram ao mensageiro, sallallahu alayhi wa sallam, a pessoa faz uma ação, faz uma boa ação, e as pessoas elogiam essa pessoa, elogiam esse crente por essa ação. Dizem, por exemplo, fulano é generoso, fulano faz as boas ações, fulano é tal e tal. Então o profeta, alayhi wa sallam, disse, Ou seja, essa é a boa notícia antecipada para o crente. É a boa notícia antecipada para o crente. Ou é uma recompensa, um prêmio que o crente tem logo nessa vida. A gente havia citado o dito onde el nabi alayhi wa sallam cita a gravidade, o perigo de a pessoa fazer a ação e querer com essa ação se exibir para as pessoas, não querer a face de Deus, não intencionar isso a Allah subhanahu wa ta'ala. Então aqui nesse hadith, el nabi alayhi wa sallam responde sobre uma pessoa que fez a ação pela causa de Allah azzawajal. É pela causa de Deus Altíssimo seja. Ele não intencionou a não ser fazer por Allah azzawajal. Mas as pessoas elogiaram ele. Ah, então isso é ele se exibir? Isso entra naquele assunto da má intenção ou da falta de sinceridade? Então o nabi alayhi wa sallam diz, não, isso não é falta de sinceridade. Isso é um bom sinal. É um bom sinal que Deus antecipa para essa pessoa de recompensa nessa vida e ainda na outra vida Allah subhanahu wa ta'ala guarda para essa pessoa a boa recompensa do dia do juízo final, insha'Allah. Então ele disse o que para a pessoa que recebe às vezes um elogio dos outros? Esse é o prêmio, a boa notícia antecipada nesse mundo para o crente. Allah ta'ala a'alam wa sallillahu ma'ala sayyidina Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi wa sallim.